Oi Manos, eu sou a Adria e esse é o Canavis Pop, hoje é você Sabe tudo sobre o mundo do K-Pop e sobre o continente asiático Então, amados, esses dias tá recheado, né gente, de reaction aqui no canal Eu até dei uma segurada, assim, pra não fazer o das garotas do XD Mas aí ia acabar não fazendo, né, porque já ia vindo o DJ Hope agora na sexta-feira Ele já tem seis horas de lançado, já tem sete milhões de views, gente, muito rápido, muito rápido mesmo Então ele deve ter soltado lá pra uma hora da manhã, sabe? É mais situado, mais pelo dia, né, o horário da Coreia, então deve ter sido por aí E eu não tô animada, por que parece eu não tô? Aquela animação, ai meu Deus, que animação Eu só quero ver logo, mas aquela animação eu não tenho Mas eu também tô assim meio, como é que vai ser? Porque eu lembro, né, que o DJ Hope falou que ele queria mostrar um lado mais dark dele, né Algo mais escuro, algo diferente, que a gente nunca tinha visto E a gente tinha visto, né, algumas fórum teasers dele, né Que era algo realmente mais dark, sem muita cor, né Que coisa que é um pouco diferente do estilo dele, que a gente tá acostumada a ver no caso Então, é, eu tô querendo ver É Ah, e já deixando avisado, gente, que dia 4, né, vai ter o comeback do Enhype Mas eu não vou fazer o reaction, né, do comeback deles Eu vou fazer o reaction deles no dia 8, se eu não me engano Junto com as garotas do... Junto com as garotas do... Eu esqueci Não é das garotas do Itzy Que as garotas do Itzy só vêm lá dia 15 Mas é outro grupo feminino que vem dia 8 Que eu vou fazer junto, eles dois É um reaction duplo, né, porque pra não perder logo o tempo Pra não perder tempo, pra não ficar fazendo vários reactions E, é, bora começar Antes de começar o vídeo, né Deixa seu like, se inscreve no canal E bora pro vídeo Bora começar Deixa eu soltar aqui o gravador da tela Vou botar aqui Aumentar um pouquinho o áudio Por isso que tá bem Agora eu vou soltar o clipe Bora lá Vou até deixar um fone fora Porque vocês sabem que eu não consigo falar quando eu tô com o som de ouvido Hum Agostinatório, né, eu tô sentindo Não, deixa o coito, então deve ser com o quarto Deixa eu tirar a legenda Sobrescura Ui Gostei desse tipo de câmera, gente Já gosto, no caso Nossa, é muito estranho ver ele Algo Diferente, assim Não ter algo colorido no clipe dele É estranho Provavelmente ele deve ir fazendo uma crítica social, né Provavelmente Porque ele tá em escritório e de trabalho e tudo mais Nossa, aqui é algo estranho Um rock? Nossa, show desktop Gente, muito estranho Juro que eu nunca pensei, assim Eu pensava que seria algo dark Mas, tipo assim, no refrão seria algo mais agitado, sabe E é, né Mas só que é um rock Eu tô chocada ainda Juro Juro que de tudo eu não pensei que teria algo rock Nossa Agora tá parecendo uma banda realmente de rock Enfim Bora continuar A cara dele tava deformada É uma impressão minha Assim, sabe Tá no manicômio Tá doente Tá no hospital Tá ok Nossa, que estranho O clipe tá muito diferente Se ele realmente tava querendo mostrar algo diferente Ele conseguiu Me lembro daqueles filtros antigos Que a gente ficava usando Eu não sei vocês, mas em filtros de foto Era tipo isso pra mim Nesse estilo, no caso Nossa Gostei Gostei Diferente, porém gostei Nossa, muito diferente Depois eu vou querer ver a tradução dessa música, gente Deixa lá no meu like Tem aqui 2 milhões de likes Acabou? Acabou? Vamos lá Acabou Eu gostei Achei diferente Eita, prende aqui no cabelo Gostei Mas eu juro assim Muito diferente Muito diferente Então chega Então chega Sei lá, não sei nem o que falar Foi algo muito fora da caixinha pra mim Algo fora do estilo dele E ele falou que ia fazer algo assim Mas tipo Eu não pensei que seria tanto Principalmente algo batido no rock Sabe? Eu gostei Mas é estranho Sabe? Tipo assim É como se toda vez que eu fosse escutar essa música Eu nunca fosse falar assim Nossa É do J-Hope Não sei o que falar Não sei Tô impactada ainda, gente Show Impactada Cenários assim Que não se destacam, né Tudo muito escuro Tudo muito É comum, né Tipo assim Um quarto Um escritório Uma parte de lanchonete Onde ele tá cantando rock E aí tem ele num hospital Na cama, né Numa maca de hospital Enfim Diferente Gostei 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 Mas agora eu quero ver realmente a tradução Porque agora me pegou, né Tipo Eu quero ver O que é que ele quis falar, né Se realmente teve uma crítica social Porque pra mim parecia Que tinha uma crítica social por trás Então vou botar aqui E vocês vão ver essa tradução junto comigo Então bora ver Também tô com sede Ah, ele tá falando sobre Ele tá falando sobre a trajetória dele Só fazendo de tudo Acho que ele tá falando realmente da trajetória dele, né Tipo Na música Como pessoa, né Esse trabalho todo 11 anos trabalhando nessa trajetória Eu acho que é uma música Mais isso Acho que talvez o lado escuro, né Obscuro De tudo aquilo que a gente viu, né Se a gente viu momentos felizes Tudo mais Ele deve tá falando mais Focando mais, né Tanto no clipe junto com a música Nas partes mais difíceis, né Talvez Eu acho que faz um pouco de lógica O meu pensamento Ui, pegue todos os troféis E Grimmies também Uau, uau Isso é pra mostrar que vocês não se importam Ui, fama, dinheiro Não é tudo Eu já sei Então Não é só Eles falam da trajetória dele Também tá falando pros haters, né Pegue tudo Pegue os trofés Pegue o dinheiro Perceber que não é isso, né Que eu sempre quis O que me faz viver É cantar, né É fazer música Nossa Gostei, gostei Uh Juro que eu não tinha prestado atenção Nessa parte da música Vou até voltar Juro que eu não tinha prestado Gente, desculpa se estiver desfocando o vídeo, né Porque eu tô balançando a cabeça Me movimentando Gente, agora depois de ver A letra da música Sei lá A música pra mim Pareceu mais animada Tipo assim Claro, com um conceito mais diferente Algo mais escuro Dark Né Mas pareceu mais animada Tipo Agora pra mim realmente Pareceu mais animada Gostei mais ainda E tipo assim A gente consegue realmente perceber A mensagem Realmente que falou Que ele quis falar Tipo Como se ele falou do início A gente percebeu ali no início da música Ele falou um pouco da trajetória dele Aí eu tinha pensado que ele tá falando algo mais do lado escuro Já que do escuro no caso Da carreira dele Da trajetória dele Porque Por conta do conceito todo Mas no final pra mim Não pareceu nada Algo muito dark Sabe Tipo assim Algo mais que ele falava Essa foi a minha trajetória É um fato E depois ele fala Vocês podem tirar tudo de mim Porque depois de tudo isso Eu percebi O que me faz respirar O que me faz querer viver É o meu trabalho Então Eu não vi algo Nada muito dark Algo muito Sabe Tipo Né E tudo mais Acho que eu vi algo mais Tipo Um fato Eu estou contando aqui A minha vivência Mas ele também quis mostrar Algo mais sério dele Sabe Tipo assim Porque as pessoas sempre acabam Levando mais de roupa Na graça Pra ele ser esse tipo de pessoa Que mostra no caso Esse tipo de jeito De três jeitos Em todas as suas músicas Até agora Então eu acho que ele quis Mostrar algo mais Algo mais sério Pra que as pessoas entendam Tipo assim Ou que as pessoas Consigam perceber Olhar pra essa música E não olhar Nossa ele está debochando Não Ele está falando o fato Ele está ali Falando o fato Do que ele viveu Ele quer que todo mundo Leve a sério Foi o que deu a entender E Amei a música Principalmente depois De ter visto A tradução dela É uma música maravilhosa E Eu amei Amei Principalmente a parte Do grito Eu Dá uma certa vibe Eu Enfim Amei E É Me contem né Se vocês também gostaram Desse conceito Diferente do DJ Hope Ou se vocês acharam Muito diferente Ou se vocês não gostaram Porque tem gente Que talvez não goste Né Dessa pagada meio rock Que o DJ Hope trouxe Então me contem aí Que eu quero saber O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Beijos E até a próxima E aí